O Concurso Público Nacional Unificado está mobilizando o país e tem muita gente se preparando. Há menos de quatro meses da prova, a expectativa é grande para ocupar uma das 6.640 vagas em 21 instituições do governo federal. O edital está na rua e trouxe uma série de inovações. Vamos conferir? Eu sou Carolina Monteiro, uma mulher de pele branca, cabelos ruivos e curtos e estou usando vestido preto e blazer azul. Eu sou jornalista concursada da empresa Brasil de Comunicação e este é o Tome Nota, um boletim especial sobre o CPNU. E para colocar os pingos nos is diante de tanta novidade que este concurso traz, nós convidamos o Coordenador-Geral de Logística de Aplicação do CPNU, Alexandre Retamal, para responder alguns questionamentos de quem está se preparando para o exame. Posso me inscrever em mais de um bloco? E até quantos cargos eu posso me inscrever em cada bloco? Então, cada candidato pode se inscrever em um bloco só no concurso, tá? Mas dentro daquele bloco que ele se inscrever, ele pode se inscrever por ordem de preferência em todos os cargos daquele bloco, em até todos os cargos daquele bloco. Como é que eu faço para definir a minha ordem de preferência de cargos no bloco em que me inscrever? No sistema de inscrição que todos os candidatos vão ter que preencher, vai ter uma tela em que ele vai poder ordenar as preferências deles de cargo, tá? Então vai ser, vamos dizer, um sistema automático para ele selecionar a ordem de preferência. Agora, é muito importante, antes que ele vá fazer a inscrição, ele olhar no edital daquele bloco que ele escolher se inscrever, quais são os cargos e, previamente, já chegar na hora da inscrição com essa definição de quais são os cargos que ele quer se inscrever e qual a ordem de preferência. Depois que eu me inscrever no bloco, eu posso pedir para mudar de bloco? Pode, até o prazo final das inscrições, sendo que tem dois detalhes muito importantes aí. Primeiro que, quando a pessoa se inscreve para o nível médio, tá? Ele vai pagar uma taxa de R$60. Se ele decidir modificar a inscrição dele para o nível superior, ele vai ter que se inscrever de novo no nível superior e pagar R$90. Não existe a possibilidade dele pagar só R$30 de diferença. Então, minha dúvida é a seguinte, se eu não for classificado para o primeiro cargo da minha preferência e for classificado para o segundo ou para o terceiro que eu escolhi, eu ainda fico na lista de espera para o cargo da minha primeira opção? Sim, fica. É importante que os candidatos tenham uma tranquilidade com relação ao sistema de inscrições, tá? Quando ele está se inscrevendo e ele ordenar a sua preferência, se ele for aprovado, por exemplo, na terceira opção dele e ele tomar posse, chegou lá em agosto e ele tomou posse nesse cargo, Se, eventualmente, num segundo momento, houver vagas remanescentes da primeira opção ou da segunda opção ou, vamos dizer, que o órgão de origem receba autorização para preenchimento de mais vagas, ele continua na lista de espera, né? Aguardando, a gente está chamando que é um banco de candidatos, ele fica nesse banco de candidatos aguardando também a possibilidade de ser nomeado na sua primeira ou segunda preferência. Caso um candidato, ele seja aprovado e tome posse, ele poderá depois, em algum outro momento, ser aprovado e tomar posse em algum outro cargo que ele tenha mais preferência? Sim, poderá. Se ele tomar posse num cargo e depois houver novas vagas no cargo mais de sua preferência, se ele for chamado, ele poderá tomar posse. Como funcionarão o peso nas provas específicas? Então, as provas de conhecimento gerais, que serão aplicadas no período matutino, elas vão ser iguais para todos os cargos, né? E elas não têm peso. Inclusive, as provas de conhecimento gerais serão iguais para todos os blocos, tá? As questões de conhecimento gerais. As questões específicas, em cada bloco haverá um conjunto de questões específicas, que são 50 questões, e essas questões estão agrupadas por grandes eixos, por eixos temáticos. Então, cada grupo desses de 50 questões vai reunir 5 eixos temáticos. Cada eixos temático tem 10 questões. Então, cada eixo temático vai poder ter um peso, tá? Sendo que o peso máximo é 5 e o máximo que o somatório de todos esses eixos pode chegar é 10. Então, por exemplo, um cargo que é de um órgão, ele pode ter um peso e de outro órgão pode ter um peso diferente, tá? Então, cada cargo vai ter os seus pesos específicos, que são definidos pelos órgãos, pelos respectivos órgãos onde esses cargos estão lotados. Serão corrigidas 9 vezes o número de vagas por cargo. Então, quer dizer, se um cargo tem 100 vagas, vão ser corrigidas 900 provas discursivas. Gostaria de saber se haverá lista de espera ou cadraço de reserva no CPNU. Sim, é o que a gente está chamando de banco de candidatos, que é o grupo de candidatos aprovados, tá? Que atenderam os critérios mínimos de aprovação. E aí, uma inovação desse edital é que, preenchidas todas as vagas do bloco, tá? Os candidatos que estão nesse banco de candidatos, eles poderão ser eventualmente chamados, inclusive, para vagas temporárias. Nesse caso, ela funciona pelo bloco, tá? Em cada bloco vão ser aprovados até duas vezes o número total de candidatos do bloco, tá? Então, preenchidas todas as vagas, aqueles candidatos que estão aprovados, eles ficam nessa lista aguardando. Então, caso o governo autorize novas vagas, eles vão poder ser chamados para ocupar essas vagas, também de acordo com a sua ordem de preferência. Eu tenho uma dúvida. Será que poderão ser chamados mais candidatos aprovados do que o número de vagas que foi previsto inicialmente? Sim, poderão. Aí depende do orçamento do governo, da necessidade dos órgãos. Nós já abrimos essa possibilidade de serem chamados aprovados para cargos temporários e também caso surjam novas vagas ou que aconteça de haver vagas remanescentes, eles poderão ser chamados. Eu gostaria de saber qual será a validade do CPNU? A validade do concurso é de um ano prorrogável por mais um ano, que é o que a lei determina, tá? Eu gostaria de saber como que vai ser a orientação das provas no dia da aplicação. Bom, a gente vai ter prova pela manhã e a tarde em dois períodos, períodos matutino e vespertino. De manhã, duas horas e meia de prova, tá? Do bloco 1 ao 7, que são os blocos de nível superior, nós vamos ter 20 questões de conhecimento gerais e mais uma questão discursiva de conhecimento específico. No bloco 8, que é o bloco de nível médio, nós vamos ter 20 questões objetivas e também uma redação. Pela tarde, nós temos três horas e meia de aplicação. Nos blocos de 1 a 7, de nível superior, são 50 questões objetivas de conhecimento específicos e para o bloco 8, mais 40 questões objetivas. Lembrando que as provas serão realizadas em 220 municípios de todos os estados. E tome nota, confira o cronograma do Enem dos concursos. As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro. O valor é de R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 90,00 para nível superior. A aplicação das provas está marcada para 5 de maio. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação está marcada para 3 de junho. O resultado final sai dia 30 de julho. E veja quem tem direito à isenção da taxa de inscrição para o concurso. Candidatos que sejam ou tenham sido bolsistas do Prouni, sejam ou tenham sido financiados pelo FIES, estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. Também ficam isentos os doadores de medula óssea. O benefício pode ser solicitado na página oficial do concurso gov.br barra concurso nacional de 19 a 26 de janeiro. Antes de fechar o nosso boletim, vamos ouvir a dica que o Retamal tem para quem está se dedicando aos estudos a todo vapor para ingressar no serviço público. Uma coisa importante para quem está se preparando para a prova é o seguinte. Leiam os editais, procurem entender os editais, façam uma opção dentro dos editais pelo bloco que mais tem a ver com a carreira de vocês, com o que vocês pretendem fazer na sua vida. Lembrando que o serviço público é um serviço permanente, onde a pessoa vai trabalhar com aquilo praticamente para o resto da vida. Então façam uma escolha consciente, não pensem só no salário mais alto, pensem no que vocês gostam de fazer. Essa visão do concurso por blocos, ela justamente traz uma possibilidade do candidato trabalhar na área de atuação que ele gosta, no que ele estudou, no que ele vem se preparando. E esse foi o Tome Nota, uma produção do canal GOV. Você pode assistir ao episódio anterior com dicas exclusivas no nosso portal ou canal do YouTube. No próximo episódio, vamos trazer mais tira-dúvidas e outras várias sugestões para você se preparar para a prova. Até lá!